Gente, vamos falando agora sobre as aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Pois é, gente, as aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul foram retomadas de forma 100% presencial nesta semana, mas ainda tem alguns alunos que não estão comparecendo aí nas escolas. Depois de mais de um ano estudando de maneira remota, depois híbrida com parte dos alunos estudando de casa e parte em sala de aula, nesta semana houve o retorno de 100% dos alunos na mesma sala. A diretora da escola JOMAP, Lourdes Nery, falou de como tem sido esses primeiros dias de aulas 100% presenciais. Oi, então, foi assim, está sendo um desafio, mas está sendo muito legal, porque a gente esperou por esse retorno, está acima do que a gente esperava, os alunos voltaram em massa, então, nós estávamos preocupados, porque muitos alunos não tinham aparecido para fazer as atividades remotas, e nós fomos surpreendidos com o retorno deles. Então, assim, a gente está fazendo tudo para passar a maior segurança possível, porque nós retornamos, mas ainda o bichinho está por aí, então tem todo aquele cuidado, tem toda aquela preocupação, mas está sendo muito bom ter os alunos de volta para a escola, os 100%. Nessa primeira semana de retorno de 100% das aulas presenciais, cerca de 15% dos alunos na escola JOMAP ainda não retornaram para a escola. Então, nós temos um número ainda, cerca hoje, uns 15% ainda não retornaram, mas nós estamos indo atrás, já comunicamos anteriormente o conselho de alguns alunos que já não estavam vindo, mas nós temos, sim, alguns alunos que não retornaram ainda, então nós estamos na expectativa que eles retornem, principalmente... Por que? Então, alguns alunos, é alguma situação da própria família, que ainda está procurando uma forma do filho não retornar. Mas esse grupo não nos preocupa, que é um número muito pequeno. O que nos preocupa são aqueles alunos que não retornaram para a escola ainda, que de repente estão trabalhando e que os pais não se deram conta que eles precisam retornar para a escola. Então, esse número que nos preocupa. Hoje não tem opção do aluno continuar estudando de maneira remota, é obrigatório ser presencial? Sim, hoje as aulas voltaram, é 100% presencial. Há apenas uma situação que ampara o aluno a ficar em casa, mas isso é o mesmo critério de antes da pandemia, regime domiciliar, com afastamento médico. Isso já acontecia, só nesses casos específicos, mas hoje não tem mais a opção de remoto, é presencial. Todas as medidas de biossegurança têm sido adotadas nas escolas estaduais. No entanto, a do distanciamento social não tem mais a necessidade de ser cumprida, até porque as salas de aula não comportam mais com que os alunos mantenham o distanciamento de um metro e meio um dos outros. Sim, nós permanecemos com a ferida temperatura no portão, uso de máscara, sabonete no banheiro para eles lavarem as mãos, álcool em gel. Agora, o distanciamento não existe mais, aquele distanciamento de você tem que ficar um metro e meio longe um do outro, isso não existe, não tem como. As nossas salas de aula não têm nem no pátio mesmo. A gente voltou com praticamente hoje, vou dizer para você, que nós estamos com 85% dos nossos alunos na escola. Então, cabe o que a nós agora? Fazer esse trabalho de conscientização, de cuidado, coloca a máscara, ergue a máscara, lava a mão, passa álcool em gel. Então, cabe a nós fazer esse papel agora de conscientização e falar para eles, olha, a gente voltou, mas ainda nós precisamos tomar cuidado. E a maioria dos alunos também, já acima de 12 anos, já tomou a vacina? Sim, o nosso público aqui, a maioria, nós só temos duas turmas que não são de, que não têm 12 anos. As outras 40 turmas, todos os nossos alunos já são da idade que já é para ter vacinado, entendeu? E a vacina está aí disponível para eles, então a gente fica mais tranquilo nesse sentido. Os professores voltaram na sua maioria? É, os nossos professores, eles já tinham voltado, né? Só que eles tinham dois trabalhos. Então, tinha os alunos remotos, tinha os alunos na escola, quer dizer, três, quatro trabalhos eles tinham. Aí tinha um aluno que não vinha numa semana, outro aluno, olha, coitado dos professores, né? Agora eles estão só no presencial. Então, assim, eles retornaram e a gente está aqui. Essa semana é uma semana, mais uma vez, uma semana de adaptação, uma semana de acolhimento, porque agora os alunos, as duas turmas estão juntas. Então, tem aluno que não tinham visto um ou outro, tinha aluno que não tinha vindo à escola ainda. Então, essa semana é uma semana de adaptação, de ajeitar a casa. E foi bom ter voltado agora, porque a gente volta agora, vê o que dá certo, o que não dá certo, o que pode ser feito, o que tem que arrumar. Semana que vem não tem aula, porque é a famosa semana do saco cheio. E no dia 18 a gente já volta com tranquilidade, entendeu? E no dia 18 a gente já volta com tranquilidade, entendeu? E no dia 18 a gente já volta.